Olá, maravilindos, maravilindas, gratidão sempre, porque o Todo Poderoso está com a gente. Olha aqui o passo a passo de hoje que você vai ter nessa aula maravilinda. Gostem que curtam e compartilhem o máximo. 31 por 25. Peso de 301 grama. Peso final da peça. E aqui maravilindos, o material que nós vamos utilizar, como de praxe, eu vou estar usando essa corda turca aqui, macrame e algodão. Então, você usa o fio de sua preferência, o que você tem acesso no momento. Esse aqui é comparado com o fio número 8. Aqui no meu, ele é número 4, tá? Macrame número 4, eu vou estar utilizando para ele a agulha de 4,5. Vamos precisar de tesoura e marcadores. Vamos fazer a nossa mini baby best. Iniciamos aqui, ó. Faço um ezinho. Então, faço nó inicial. Final e 20 correntes. 20. Pego aqui nessa última e subo aqui, ó. Três correntes. Uma, duas, três. Como se fosse um ponto alto. Laço. E aqui, ó. Nessa aqui, corrente do 20. Eu vou fazer mais. Um. Eu coloco meu marcador, meu primeiro marcador aqui, ó. O verde. Aqui, nós vamos ficar com três pontos altos aqui nesse ponto aqui. Desse marcador. Eu já fiz os dois aqui, que é essas três correntes inicial e um ponto. Na volta, eu vou fazer mais um aqui para completar. Agora, eu laço e sigo fazendo aqui, ó. No próximo ponto, vou seguir fazendo ponto alto. Até chegar... Aqui. Nesse último. Para fazer o contorno do canto. Chegando aqui nesse último, nós vamos fazer três pontos nele, ó. Três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Você laça e vem aqui para o... Para o primeiro, ó. Que tá lá, ó. Importante. Coloque logo o marcador aqui. Vou colocar um amarelo. Tem uns três pontos aqui do contorno, ó. Um, dois, três. Você vai... Coloca o marcador aqui. Para você saber aqui na hora, na volta. Onde iniciou. Vai escondendo esse fiozinho. Um, dois, três. Esse aqui é o do contorno. Você coloca o outro marcadorzinho aqui. Deixa eu botar um azul nisso. Para você saber do contorno. São três aqui, ó. Agora eu laço. E venho no próximo aqui. Fazendo ponto alto. Até chegar aqui no início, ó. Aqui onde tá esse marcador verde. E completar com o outro ponto. Aqui é o meu penúltimo. E o último. Aqui que é o da... Do marcador aqui, ó. No ponto do marcador. É importante que você saiba. Aqui nós temos dezoito pontos, olha. De cada ladinho aqui, ó. Eles são espelho. Dezoito pontos. Esse outro aqui. Nesse último nós temos três. Em cada lado. Aqui eu fechei aqui, ó. Esses três aqui. É o do contorno. Eu venho aqui. Onde iniciei. Posso um, dois. Faço aqui. Fecho com baixíssimo. Aqui, ó. De cada lado tá igual aqui, ó. Os dois lados. Não se preocupe que nós vamos fazer aumentos. Esse aqui você tem que puxar bem pra ele não ficar muito. Ó, eu vou fazer aqui pra você ver direitinho. Esse aqui é o primeiro ponto, ó. O específico daqui. Do canto. Esse aqui é o ponto. Bem do meio. Um, dois, ó. Na verdade, ele é bem aqui. Mas é porque como eu quero que ele fique bem centralizadinho. Eu pego aqui na segunda corrente dele, ó. Aí, fiz. E venho por trás, passando ela pra lá. E volto nele mesmo aqui, ó. Faço o ponto baixo, a corrente. Novamente aqui. Faço o aumento aqui, ó. Esse aqui, ele pode parecer estranho. Só você tem que puxar bem. Ou ele vai parecer estranho, mas não tem problema. Ele vai se organizar. Aí, vem no próximo e faz o aumento. Vamos ter seis pontos aqui depois. O outro, eu só vou completar aqui na volta que eu vou fazer esse aumento. Então, eu dou continuidade. Esse daqui já são os pontos espelho, ó. Eu vou seguir fazendo um em cada nos dezoito pontos. Sigo fazendo um em cada até chegar lá no contorno. Até chegar aqui, ó. No amarelo. E aqui, feitos os dezoito pontos daqui pra cá, ó. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito pontos. Certinho. Eu cheguei aqui no meu amarelo. E nós vamos fazer o aumento. Faço dois aqui. E... Dois aqui. Dois em cada dos três e nós vamos ter seis. Aqui. Boto meu marcador de novo aqui, ó. Dois, quatro, seis. E aí, eu tiro esse marcador. Faço o ponto. Boto e continuo. Fazendo um até chegar aqui no verde. Estando assim, ó. Feito os dezoito. Chegando aqui, onde tá o verde. Eu vou fazer o aumento nele. São dois pontos juntos. E venho aqui, ó. Que é o ponto baixo. Eu venho aqui. Na corrente, fecho com baixíssimo. E venho aqui por trás. Do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. Passo ele pra lá, ó. E nesse aqui, e volto aqui, ó. De onde ele saiu. Vou repetir, ó. Ponto baixo e corrente. Venho e vou fazer o aumento somente nesses dois aqui, ó. Fiz um. É no mesmo espaço. Eu faço outro aqui. E nesse aqui. E ficamos com quatro, no caso. Entendeu? Foi só nesse pazinho aqui que ele é o cinto. Eu fiz o aumento nele. Aí, eu vou seguir aqui, ó. Fazendo ponto. Sobre ponto. E essa vai ser a minha última carreira da base. Bora lá. Tiro meu marcador aqui. E... Sigo fazendo ponto sobre ponto aqui, ó. Um em cada espaço. Continue aí. Quando chegar nesses dois aqui. Do amarelo, você vai... Um, dois aqui. Nesses dois, que é do centro, você vai fazer o aumento também. Aqui, ó. Um em cada. Cheguei aqui no amarelo, eu fiz um. Aqui, eu fiz um. E nesses dois aqui, que é o do centro, do contorno, eu fiz aumento, ó. Dois, dois. Aí, sigo fazendo um em cada. Até chegar lá no marcador. Até chegar nesse marcador aqui, ó. No verde. Chegando aqui no início. Olha aqui, ó. Tiro o marcador. Esse daqui, ele sempre vai parecer um pouco estranho, mas é normal. Ele fica assim. Eu venho aqui, ó. Na correntinha do falso ponto. Fecho com baixíssimo. E já venho aqui por trás, ó. Pega essas duas. Passo ele pra lá. E venho no mesmo ponto, ó. Peço com o fio. Faço ponto baixo. E a... Corrente. Faço uma corrente de espaço. Aqui, ó. Nós tivemos aqui, nessa primeira, uma, duas, três. Agora, nessa quarta carreira, que nós estamos iniciando agora, começa o processo de bloquinhos. Eu fiz aqui o ponto alto, o falso ponto alto, uma corrente de espaço, laço. E venho aqui pro outro... Espaço. Aqui era um espaço. Eu venho pro próximo espaço. Fazendo ponto alto. E a corrente. Laço o próximo espaço. Ponto alto e corrente. Ponto alto e corrente. E sigo dessa forma. Ficando assim, ó. Eu iniciei aqui. E segui fazendo, olha. Por toda a volta. Sem pular espaço. Eu fiz, ó. O ponto alto. A corrente de espaço aqui em cima. Ponto alto. Corrente de espaço. Ponto alto. Corrente de espaço. Eu não pulei aqui embaixo. Nenhum ponto de base. Observe, ó. Todo igualzinho. Chegou aqui no último. Olha, ó. Eu fiz aqui, ó. Nesse espacinho que tem aqui, eu fiz o ponto alto. Faço a corrente de espaço. E venho aqui, ó. No meu falso ponto alto. Tenho ponto baixo. E a corrente, eu venho na corrente. Fecho com baixíssimo. E venho aqui, ó. Fechei com baixíssimo. E eu volto aqui logo embaixo dele. Aí, eu pego e vou fazer o falso ponto alto aqui, ó. Vou fazer o ponto baixo. E a corrente. Aqui, eu tenho meu ponto, meu falso ponto alto. E vou fazer mais uma corrente de espaço. Laço. E venho aqui pro próximo. Em cima do ponto alto. Nesse caso, aqui nós vamos fazer em cima mesmo. Em cima do ponto alto. Eu faço ponto alto. A corrente de espaço. E em cima do ponto alto, ponto alto. E vou seguir assim. Por toda a volta. Vamos seguir dessa forma. Por mais seis carreiras. Vamos ter aqui um total de sete carreiras. Continue, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Corrente de espaço sobre corrente de espaço aqui, ó. Pra formar os bloquinhos. Olha esse detalhe aqui, ó. Da base. Como está. Continua o processo pra receber sua benção. Detalhe. Pra que todo o seu fechamento fique igual. Você faça esse seguinte aqui, ó. Chegou aqui. Ponto baixo. A corrente vem na corrente. Faz o baixíssimo. E vem aqui por trás, ó. Insere a agulha de por trás. Pega essa alcinha. Passa ela lá pra trás. Dá uma ajustadinha. Ela vai passar lá pra trás. Aí, você vem aqui, ó. Tá lá a agulha lá, ó. Você vem aqui pra frente. Pesca o fio. E vai fazer o ponto baixo. E a corrente. Faz a corrente de espaço. Laça e vem aqui, ó. Em cima do ponto, dentro do ponto alto. Fazendo outro ponto alto. E aqui, ó. Ele vai ficar exatamente igual. O ponto alto vai ficar exatamente igual o outro. Dá pra você ver aí, ó. Exatamente igual. Caso contrário, ele vai dar uma diferencinha. Esse daqui, ele ficou um pouco diferente. Mas, olha. Se você fazendo dessa forma, ele vai ficar exatamente igual aos outros. Então, continue o processo. Pra que fique dessa forma. Aqui, nós temos as nossas... Aqui, as três de base. E temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feita as minhas sete carreiras. Com o pontinho vazado. Nós temos um total aqui de cinquenta e um pontos. Esse aqui é a minha parte de trás. Da peça. Aqui, ó. É o meu fechamento. Eu fechei aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha parte da frente. Então, nós vamos iniciar a oitava carreira. E nesse espaço aqui, ó. Você coloca a peça certinho. Eu vou deixar três aqui. De cada lado. E vou fazer uns pontos fechados aqui. Então, vamos lá. Fechei aqui. Com baixíssimo. Venho por trás. Fechei com baixíssimo. Pego essa alcinha aqui e levo lá pra trás. E venho por aqui. No mesmo espaço, eu tento pegar aqui, ó. Um pouco abaixo. Vou fazer o ponto baixo, a corrente e a outra corrente de espaço, ó. Ponto alto, corrente de espaço. E vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, a corrente. Dois, corrente. Três, a corrente aqui, ó. No caso, eu tenho quatro. Já contando com esse primeiro da oitava carreira. Nós iniciamos a oitava carreira aqui, ó. Corrente. E aqui, nesse aqui... Temos aqui um total de três, quatro, cinco pontos. Vou fazer ponto fechado agora aqui, ó. Fiz os cinco pontos alto. Agora, eu vou só laçar aqui, ó. Onde tá o marcador. Já vou fazer ponto fechado. Direto aqui, ó. Entendeu? Três, quatro, cinco. A partir do quinto aqui, eu vou fazer fechado. Faço ponto. Aqui nesse espacinho, eu faço ponto alto. Eu aperto um pouquinho mais pra ele ficar bem juntinho. Laço. E sobre o ponto alto, eu faço ponto alto. Laço direto, ó. Já venho aqui no espaço. Faço ele um pouco apertadinho pra ele não ficar solto. Ficar bem organizadinho. Laço. E sigo fazendo até onde tá meu marcador. Que nós temos aqui, ó. Entre eles, temos um total de vinte e um pontos. Daqui pra cá, ó. Pode ser vinte também, tá tudo certo. Você vai fazer o ponto fechado assim. Ou por apenas por esses vinte e um pontos. Ou se você decidir, você pode fazer a carreira cheia também. Fica ao critério. Se você decidir, ou já pode. Se você decidir fazer toda a carreira. Nós vamos fazer aqui por cinco carreiras. A partir daqui, no meu caso, eu só vou colocar esse espaço que eu irei colocar o nome. Eu vou fazer por cinco carreiras. Daqui pra cá. Eu vou, quando chegar aqui, eu dou a volta. Chegando aqui. Dou continuidade aqui, eu fazendo. Chegar aqui em cima desse aqui, eu continuo fazendo. Eu vou crochetar o meu até aqui e já mostra. E então, ó, aqui nós temos quarenta pontos. Aqui, ó. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Quarenta pontos aqui, ó. Eu conferi corretinho, com calma, várias vezes. E aqui, ó. Cheguei aqui no meu marcador. Eu faço. No do marcador, eu faço. A corrente de espaço. E vou seguir fazendo pontos alto, separado por uma corrente. Até chegar aqui, ó. Novamente. Aqui eu vou dar a volta, ó. Vou seguir fazendo, ó. Ponto alto sobre ponto alto, corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, corrente de espaço. Até chegar aqui. Dei a volta aqui, ó. Fiz aqui no penúltimo. Ponto alto, corrente. E vamos, cheguei aqui na segunda carreira do... Dos pontos fechados. Ponto alto. Laço e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou concluir aqui os quarenta pontos. Dar a volta. E continuar. Por um total de cinco carreiras e já volto pra mostrar como ficou o meu. Ó, aí. Continue. Então, tá aqui. Eu fiz as minhas cinco carreirinhas. Com o fechado, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certinho. Quando era pra chegar aqui, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro. Certinho. A corrente de espaço aqui no quinto. Eu fiz os quarenta pontos alto. Quando chega aqui no quarenta, eu faço a corrente de espaço e sigo fazendo ponto alto, corrente de espaço. Até chegar aqui. Deu certinho, olha. Agora, nós vamos voltar a fazer os quadradinhos. Aqui, ó. Ponto alto, a corrente. Chegando aqui. No ponto da divisa, eu faço o baixíssimo. Fechamento que é todo igual, como você já sabe. Venho por trás e passo ele pra lá. E venho aqui novamente e faço ponto baixo, a corrente e uma corrente de espaço. E vou seguir fazendo os bloquinhos. Aí, ponto alto, a corrente chega aqui nessa parte que tá fechada, vamos organizar. Novamente, ponto alto, corrente, aí eu vou pular um ponto alto e venho aqui no próximo. Pra formar o bloquinho, ó. Ponto alto, corrente, pulo um de base, ó. Venho no próximo. Formando o bloquinho. Pulando de base. Pra dar continuidade. E aqui, maravilindos. Eu produzi mais cinco carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco carreiras de bloquinhos. Ela está medindo nesse momento. Aqui, ó. Temos trinta e um por vinte e cinco. Trinta e um por vinte e cinco. Tamanho maravilhoso. E agora, nós vamos pra parte da alça. Inclusive, eu tenho várias peças aqui no canal. Esse modelo parecidíssimo, você pode aproveitar. Vou deixar o link na descrição, tá? Aqui embaixo do vídeo. De algumas alça que você pode fazer pelo segredo da alça, um vídeo que eu tenho aqui com uma alça maravilhosa que dá pra você utilizar nessa peça. E tem várias outras peças. Eu vou fazer um modelo de alça diferente, mas que eu também já fiz aqui no canal. Só pra facilitar, tem vários outros modelos, vai de como você quer usar a sua peça. E por favor, me marque lá no Insta pra mim ver a sua peça, como ficou, tá? Será uma imensidão pra mim, uma gratidão infinita poder ver as peças de vocês. Fico muito feliz. Então, aqui eu cheguei no último ponto. Fechei com baixíssimo. E... Vem aqui por trás. Ou você também pode fazer só mais uma corrente e fixar esse fio. Esse aqui eu vou cortar. Vou fechar no modo invisível. Você pega a tesoura, corta, deixando sempre um pedacinho favorável pra quando você precisar, né? Aí você usa essa parte aqui, ainda tá aqui, ainda assim. Pode fazer um nó aqui de arremate poderoso. Aqui, ó. E ele ficou poderoso aqui. Eu posso depois seguir levando esse fio. E querendo, você pode também colar, se preferir. Fica muito ao critério de cada um. E então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer, novamente, vamos precisar dos marcadores. Organize sua peça. E separe apenas quatro bloquinhos no meio da peça. Ou seja, dez pontos pra cada lado. Você vai fazer isso, colocar o marcador na frente e na parte de trás. E começa a crochetar, que dará tudo certo. Então, nós vamos começar aqui, do lado do amarelinho. Eu vou fixar o fio. Faço um nó aqui. E então, nós vamos começar. Duas correntes. Ou então, simplesmente laço. Faço aqui, ó. Tipo, um ponto baixo. E um ponto. E uma corrente. Aí, eu laço. Venho pro próximo. Fazendo ponto alto. Corrente de espaço. Em cima do próximo ponto alto. Eu faço ponto alto. Corrente de espaço. Eu vou seguir dessa forma. Até chegar... Até chegar... Aqui do outro lado. Do lado do clips. Aqui, ó. Ponto alto e corrente de espaço. Aqui, ó. Eu fiz esse primeiro ponto. E vim direto pro outro ponto alto. Segui fazendo... A corrente de espaço. Até chegar aqui no ponto 21. O ponto 21... Eu começo ele... Antes de finalizar. Eu laço. E venho aqui. No 22. Eu tiro o primeiro. E o segundo eu tiro tudo. Aí, eu subo uma corrente. Viro. Subo mais outra corrente. Laço. E venho aqui, ó. Já fazendo ponto alto. Laço. E vou fazer ponto alto. E... Corrente de espaço. Volto pra cá. Até chegar aqui, ó. E aqui eu voltei. Antes de finalizar o outro, ó. Penúltimo. Eu faço metade. Laço. E venho aqui. Nesse aqui, ó. E faço metade. De um. E tiro tudo aqui. Levando outros. Faço a corrente. Viro o trabalho. Faço a outra corrente. E venho aqui, ó. No próximo ponto. Olha isso aqui, ó. Eu tô aqui e eu venho pra cá. E nós vamos seguir dessa forma. Até ficar apenas um. Apenas dois. Tá? Aqui é feita a diminuição. Dessa forma. Aqui eu fiz o primeiro. Eu não faço... Não faço corrente de espaço. Eu venho direto. Nesse aqui, ó. Só fiz e venho direto. Faço a corrente agora. E sigo até chegar lá no final. E assim eu vou fazendo as diminuições. Pra deixar a nossa alça poderosa. Continue. Olha aqui mais um. Fiz aqui. Fiz a corrente. Laço. Ó como tá aqui, ó. Tem dois. Eu venho aqui no antepenúltimo. Faço metade. Laço. Eu posso até pular esse aqui. Vem aqui direto. Nesse caso, quando eu olhar assim. Vem aqui direto. E já fiz aqui metade em um e o outro. Ele vai formando. Dando o formato maravilhoso que a gente quer, viu? Aí você vai seguir assim. Até ficar faltando. Dá pra você acompanhar até pelo outro lado. Laço. Nesse aqui eu já venho, ó. Faço ponto alto direto. Corrente de espaço. Ponto alto, corrente de espaço. Até chegar do outro lado. Vou fazendo assim até diminuir. Ficar só dois. Quadradinhos. O primeiro. Não coloca. Corrente, ó. Vem direto. Faço a corrente agora. Metade. Um. Dois. E aqui você pode seguir fazendo ponto alto. Pega nesse espacinho aqui. E vai fazendo três, quatro ponto alto. Até chegar ao tamanho desejado. Olha como ficou aqui, ó. Maravilhoso. Você vai fazer o outro lado. Vai diminuindo até o tamanho desejado. Nesse aqui, ó. Ele já tem aqui, por exemplo. Pra você ter uma noção. Tem esse lado aqui. Aqui. Após você ter feito aqui os dois lados. Aqui e aqui. Tá? Que você começa de um lado. Vai fazendo esse pisar. E de volta e de volta. Até diminuir. O tamanho que você almeja aqui. Aqui eu segui fazendo quatro pontos. Alto. Chegando aqui no final. Você vai unir. Então, eu pego aqui. E venho daqui pra cá, ó. E vou unir essa peça aqui. Uma com a outra. Em zig também. O zigue-zague aí de volta. Igual se une square ou costura. Também dá super certo. E aí? Então, feito isso, ó. Costurou certinho. Aqui eu vou contornar de ponto baixo. Inclusive, se você também quiser fechar aqui. Essa parte. Você fecha. Com ponto baixo. Ou então, segue fazendo ponto baixo aqui ainda. Se desejar. Eu vou contornar ela aqui. De ponto baixo. Você pode contornar essa parte toda aqui, ó. Pra pegar essa parte aqui toda, ó. De ponto baixo. E eu já volto pra fazer esse nome aqui. Aqui, ó. Contornei toda de ponto baixo. Passei o fio pra lá e volto aqui, ó. Vem por aqui por trás. Fechando no modo invisível. Aqui eu arremato. Escondo esse fio. Pra que ele fique perfeito. Vou escondendo ele aqui entre os fios aqui pra ficar perfeitinho, tá? Agora eu vou aqui pra essa parte lindosa, ó. Lembrando que se você não gostar muito dessa alça ou não quiser. Tem os outros modelos aqui. Você pode pegar o link na descrição, tá? Você pode fazer infinitos modelos. Você pode pegar um modelo pronto também. Porque essa parte aqui da bolsa já é um luxo. Agora nós vamos fazer aqui, ó. O nome. Vamos personalizar. Eu vou botar a gratidão. Mas você bota o nome que você preferir. Eu vou usar esse fio aqui, ó. Você também pode usar um fio de contraste. De sua preferência. Esse aqui é um fio de acrílico. Eu vou fazer com ele. Então, há várias formas também de fazer isso aqui. Dá pra fazer até com cola quente. Tem aquelas colas coloridas que dá pra você colocar o nome e fazer. O que eu fiz? Eu utilizei uma caneta mágica que eu tenho aqui. De várias cores. Eu já fiz aqui, ó. O contorno do nome que eu quero. Acho que não tá dando pra vocês verem muito bem. Tá bem fraquinho aparecendo aqui, mas eu consigo ver. E também eu consigo ver no imaginário e fazer. Agora eu vou só contornar de ponto baixíssimo. Eu pego uma agulha um pouco mais fina pra facilitar, né? Pra não atingir minha peça. E então, eu venho aqui, ó. Então, eu começo. Pego aqui a peça. Deixo um espaço legal. E vou seguir aqui. Fazendo ponto baixíssimo. Peraí. Tem que arrumar direitinho. Aí eu vou fazer o baixíssimo. É um trabalho minucioso agora. Ou você borda, ou você que já borda, não vai sentir dificuldade. Eu não vou mostrar todo o contorno. Por isso que eu te falei. Faça o contorno primeiro com uma caneta mágica. Essa caneta aqui, a gente coloca o secador depois e ela... Some o nome. Que fica mais prático. Aí você só vai seguir contornando com o fio de sua preferência aí pra fazer o nome. Eu tô vendo esse fio aqui, mas se eu não me agradar muito dele, eu vou fazer com o outro. De polipropileno, inclusive, que tem mais brilho. Eu tô testando isso aqui, mas ainda tô meio... Se eu faço com ele ou não. Ele não tá tendo o brilho que eu quero. Até o momento. Eu vou seguir aqui, ó. Aqui eu tenho o contorno do meu nome. Aí eu só vou contornar de baixíssimo. É a maneira mais prática. Viu? É pontinho por pontinho. Eu tenho que me sentir um pouco confortável. Eu vou botar na minha perna. Boto uma bandeja aqui, eu boto na minha perna. Uma almofada. E sigo de forma que eu fico confortável com as minhas mãos. Pra fazer a letrinha todinha. Que tem que botar pra um lado, bota pro outro. Entende? Eu vou contornar aqui todinha. Eu vou fazer o meu G, vou fazer o E, tudo bonitinho. E já mostro como ficou o meu. E então, maravilindos. Como estamos? Essa lindeza aqui, gente. Você tem essas opções todas aqui. Ainda não fixei. Já tô ainda vendo qual que eu vou usar. Tem no canal esses aqui. Vocês podem aproveitar bastante. Tem uma que é só o coraçãozinho. Que eu também vou vendo ainda. Só que eu quero liberar logo esse vídeo. Então, ó essa aqui. A branca fica linda, maravilhosa. Tem. Passa a passo no canal, tá? Então, como eu concluí esse aqui. Vamos lá. Não vou deixar vocês na mão. Jamais. Olha aqui. Eu comecei aqui fazendo. Peguei a agulha e vim seguindo o curso da... Da letra. Usei agulhas dois e meio. Pra facilitar aqui, pra evitar qualquer situação estranha. Dá que quando chega aqui nesse último. Vim aqui. Tchan, 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 tchan. Chegou aqui. Esse que é o detalhe. Essa parte desse fio que fica aqui. Eu tenho que prendê-la aqui. Pra que ele fique dessa forma. O que eu faço? Eu passei ele pra cá, ó. Como esse aqui, eu finalizei. Ele fica bem aqui na ponta. Aí, eu pego esse pontinho aqui, ó. Puxo pra cá. Aí, pra mim, dá continuidade. Porque eu queria daqui. Eu tenho que levar ele pra cá, ó. Eu tinha que voltar. Eu só peguei. Deixei um espaço assim, ó. E já... Levei esse pedacinho lá pra frente. Peguei aqui, ó. Por trás. Peguei ele aqui. E já trouxe ele pra cá, ó. Pro meio. Porque daqui é o fim. Crochetando novamente. Subi. Fiz o contorninho. Chegou bem aqui, ó. Pra fazer esse contorninho. Fiz o contorninho e puxei pra cá, ó. Quando chegar aqui, que eu sinto a necessidade. Que eu vou precisar fazer esse detalhezinho. Eu levo o fio pra lá. E pego o fio maior que tá. E trago pra cá novamente, crochetando. Pra fazer esse ar. É o seguinte. Eu pego. Vou aqui, ó. Direto. Faço o contorno do ar, ó. Faço o contorno do ar, ó. Venho por aqui, ó. Contornando, contornando. E quando chega aqui nessa parte que eu já tinha feito. Eu faço em cima dele. Trazendo até aqui. Quando chega justamente nessa parte aqui. Eu passo o fio pra lá. Esse fiozinho que tá. Essa partezinha da sobra. Passo ele pra lá. E volto aqui por fora. Pegando ele. Ou a parte maior. Ele tem que ficar preso. E dou continuidade fazendo. Vou pro T direto. Essa parte aqui, ó. Eu pego essa partezinha. Passo pra lá. É onde tem a estranheza aqui, ó. Passo ela pra cá. E já pego ela direto. Venho aqui. Aí, essa partezinha. Novamente, eu faço esse detalhezinho. De pego pra um lado. E vou aqui, ó. Pro meio. Da peça. Pra fazer o restante. Aqui pra formar o T. Aí, eu volto. Aqui, fazendo. O I. Ainda tem um detalhe. Eu ainda vou concluir aqui com a agulha. Eu vou só fazer a letra I. Aqui com a agulha. Normal. E o acento aqui, ó. O acento do A. E tá tudo certo. É sobre isso. Aí, você faz esses detalhes de aplicação. Que tá super em alta. Flores nunca saem de moda. Olha, tá super em alta. Você pega, olha, a sua mãe aí vai amar receber esse presente. Sua irmã. Sua amiga. Todo mundo vai amar, gente. Toda mulher vai amar receber esse presente aqui. E é uma forma de você tá dizendo. Gratidão. Eu te amo. Você pode botar a mensagem que você quer. Eu posso. Merecedora. Alguma coisa potente. Uma frase que você quer que fique nesse ano magnífico que tá chegando. É sobre isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Que compartilhem um máximo dos máximos. Interajam pra que a coisa continue sendo assim. Maravilhosa pra vocês. E pra mim também. Beijos e até o próximo vlog.